Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô beleza, hoje eu vim trazer um assunto super legal Eu queria mandar um abraço muito grande por uma querida aí que tá maratonando meus vídeos Analia Costa, ela tá maratonando por aí e assistindo tudo, eu acho que ela tá pegando tudo que ela tem que pegar E muito certinha, né? Então eu queria mandar um grande beijo pra ela e vim gravar esse vídeo Porque eu sei que tem muita gente aí querendo montar um mercadinho com pouco dinheiro, né? E aí eu vim contar a minha história, falar pra vocês como é que foi o meu comecinho aí Eu senti muita vontade de falar pra ela porque não é fácil quando a gente começa, né? Mas só que se a gente tiver muita vontade, a gente chega lá, a gente consegue E aí, antes de mais nada, eu também queria mandar um grande beijo pra essa inscrita aí Que deixa nos comentários que são o nosso combustível, né? Que faz a gente continuar, porque não é fácil, né? A maioria das meninas sabe aí que a gente grava muito vídeo, a gente não é monetizada A gente não tá ganhando nada pra isso E esses vídeos que a gente grava aí A gente grava 90% pra incentivar, pra ajudar, pra motivar, né? Pra que as pessoas consigam montar o próprio negócio Pra que as pessoas consigam realizar o sonho Pelo menos esse é o desejo do meu coração Quer mandar um beijo pra vocês que deixam pelo menos um coraçãozinho Eu sei que vocês não têm tempo pra nada Porque quem tem mercadinho não é fácil E a maioria das pessoas que assistem os vídeos da gente são pessoas donas de mercadinho Não tem tempo, mas vai lá e deixa um coraçãozinho Só pra falar, amei seu vídeo Meus amores, muito obrigada, tá bom? Aí, vamos lá Como que eu comecei aqui? Meus amores Minha menina casou sem condições nenhuma E a gente teve que ajudar ele a casar E eu acabei enrolando com as minhas contas Porque eu fazia conta Que não era brincadeira, não E acabei sujando meu nome Não consegui limpar meu nome Como que eu comecei meu mercadinho? Com o nome sujo, sem crédito nenhum na praça Sem um cartão de crédito Eu vejo muita gente começar e falar assim Ah, eu comprei todas as mercadorias com cartão de crédito Eu não, não tinha crédito Não tinha cartão de crédito E sou aquelas pessoas chatas que não Não tenho coragem de pedir pras pessoas um cartão de crédito Chegar lá e falar Não presta um cartão de crédito pra mim Comprar umas coisinhas ali Não, não consigo, né? Mas como a gente tem muita amizade Eu consegui um empréstimo, né? Eu consegui arrumar um dinheiro emprestado Pra mim comprar minhas mercadorias O que que aconteceu? Meu marido, ele tinha só carro velhinho, antiguinho Não porque ele gostava Porque hoje eu sei que é por... Não é porque ele gostava de carro antigo É porque ele não tinha condições de ter um carro novo Um carro melhor E eu como... Eu tinha assim meio, né? Enfiei a cara e comprei um carro novo Falei, não tem condições Um carro semi-novo Fui lá na concessionária E tirei um carro semi-novo pra nós E tirei sem entrada nenhuma As taxas são absurdas Comprei... Comprei um carro no valor de dois, né? Na realidade, meu carro na época valia uns 12 mil Eu comprei por 24 mil na época Hoje ele vale 10 Hoje jamais faria um negócio desse Porque a minha cabeça é outra, né? Completamente diferente Apesar de saber dos riscos Mesmo assim eu arrisquei e comprei esse carro E fui trabalhando e fui pagando Foi fácil? Não, não foi Mas eu fiz Fui corajosa, né? E meu marido pegou o carrinho velhinho dele E deixou aqui Na garagem encostado Né? E foi andar no meu O nosso ficou como nosso carro E o dele deixou encostadinho aqui, guardado E eu fui trabalhar de costureiro E falei, agora eu vou montar um mercadinho pra mim Né? E fui trabalhar E eu consegui comprar o freezer expositor Um caixa Que o pessoal chama muito de check-out Não é barato o caixa Mas eu comprei Comprei o freezer daquele expositor Pra colocar refrigerante Eu comprei um freezer bom logo Na minha cabeça eu ia conseguir comprar tudo Todo mês eu comprava alguma coisa Meu marido tava muito bem empregado Ganhando bem Não precisava de mim pra nada, né? Então não precisava de mim Então meu dinheiro era todo pra realizar meu sonho Falei, então agora eu vou aproveitar E vou montar o meu mercadinho Né? Comprar as minhas coisas pra montar E fui trabalhar O meu emprego Eu comprei Essas duas coisas Eu comprei um balcãozinho Adorci A minha coluna não aguentou Porque confecção mata a gente Não é fácil Eu tenho que trabalhar E eu me esforçava Eu se eu conseguisse 100% Eu fazia tudo pra chegar a 200% Pra eu conseguir fazer muito mais do que eu podia Né? Por isso que toda a confecção que eu passei Eu deixei a porta aberta pra mim Que eu sempre esforcei o máximo que eu pude E sempre me entreguei Por completo Em tudo que eu fui fazer, né? Eu sempre fui dessa forma E consegui montar E consegui comprar essas coisas aí E faltou muita coisa Que eu adoeci Eu tava num negócio assim Desligar, sabe? Sabe quando você tá doente assim Você desliga De repente você desliga aí Da tomada E depois volta novamente Eu tava desse jeito Não sei se era porque O calor tava insuportável Eu tava me desligando e voltando Tá? Desse jeito Aí eu peguei Falei pro meu marido Falei assim Não, eu tenho que ir no médico E ver o que que tá acontecendo comigo Vou fazer um check-up Ver o que que tá acontecendo comigo E não vou mais voltar a trabalhar Acabou que eu fiz o check-up Não era nada Era só porque o calor tava demais mesmo Mas eu já tinha saído do serviço E meu marido já tinha falado pra mim Vai lá, pega aquele carrinho velho Meu que tava lá Não tá lá na garagem Vende ele Vai estar mandando o seu mesmo Vende ele Monta seu mercadinho E assim eu fiz Anunciei esse carrinho Vendi esse carrinho Montei Mercadinho Né? E pensei que esses 3 mil reais Acabei vendendo esse carrinho dele Por 3 mil reais Pensei que esses 3 mil reais Ia dar pra fazer coisa demais Falei Vai dar pra mim comprar Tudo que eu preciso No mercadinho Ainda vai dar pra comprar Mercadoria Tudo Hum Enganada Meus amores Tinha um supermercado Perto dessa Dessa confecção Que eu sempre passava nele Falava Gente A hora que eu comprava Todos os meus maquinários Eu vou passar Vim nesse supermercado aqui Vou começar a comprar Papel higiênico Sabonete Essas coisas que não vencem Né? Vou trabalhar aí Um ano Comprando todas as minhas coisas Arrumando meu ponto E assim A gente traça um plano E o plano de Deus É outro Né? E a gente acaba Vivendo da forma que Deus quer Não da forma que a gente quer Né? Porque Deus tem projeto Deus sabe tudo que ele faz Vendi o carro do meu marido Consegui comprar as prateleiras As prateleiras na época Eu paguei mil reais O cara anunciou por mil e quinhentos Eu dei uma chorada Ficou por mil Falei que eu só tinha mil Ficou por mil Comprei as prateleiras O que mais que eu comprei Com o dinheiro Deu uma ajeitadinha aqui Nas coisas Eu sei que a hora que eu dei Uma ajeitadinha aqui Comprei as prateleiras Os três mil que eu tinha Desapareceu Acabou o dinheiro Comprei o fogão também Lá pra dentro Que eu precisava do fogão Pra fazer um cafezinho pra cá Um fogão industrial Eu sei que aí o dinheiro acabou Aí eu falei E agora, né? Tem que comprar as mercadorias Não tem dinheiro pra comprar as mercadorias Como é que eu vou fazer? Fui lá arrumei o dinheiro emprestado Mais três mil reais emprestado Corajosa, meus amores Quem compra um carro sem entrada Trabalhando pra ganhar Um salário mínimo É corajosa, né? Se bem que meu marido Me dava toda a estrutura Ele me segurava Eu tinha ele pra me segurar Mas muita coragem Fui lá arrumei mais três mil O que que aconteceu? Eu entrei Vendi o carro do meu marido Arrumei mais três mil emprestado Com o nome sujo Não tinha nome pra nada Né? E eu entrei E eu entrei de cabeça E entrei sabendo que ia dar certo Em nenhum momento eu falei Ah, se não der certo Despeça alguma Eu entrei pra valer Eu entrei Na certeza que eu ia conseguir Esses dias pra trás Vem um rapaz aqui Da... De uma empresa telefônica aí Pra me vender a internet E ele conversando comigo E ele foi e falou pra mim Que aquela mulher Do fluxo de sangue Começou a falar sobre aqui Aquela passagem da Bíblia Da mulher Do fluxo de sangue Que ela teve um espaço Que ela teve um espaço Mais ou menos de um metro e meio Que ela teve um espaço de sangue Quando você entra focada E na certeza Que você vai conseguir Que você vai dar certo E que vai dar certo E que você vai chegar Você chega Você consegue E o que que faz você chegar lá? Teu foco A tua visão Eu tenho visão Eu tenho foco Eu vou chegar Dificuldade Problema Pedra Todo mundo encontra no caminho Mas chega Não vai pensando que vai ser fácil Não vai ser Começa Se você tá com medo De pegar um empréstimo Fazer alguma coisa assim Nesse sentido Começa com um pouquinho Que você tem Tem vários vídeos meus aí No canal Eu vou ver se eu consigo Deixar um card Aí no canal Pra vocês Tá assistindo Tem vários vídeos meus aí Falando sobre Como montar um mercadinho Com menos de 600 reais 549 reais Tem vários vídeos meus aí Falando como montar um mercadinho E começar Vendendo pão de queijo Vendendo cigarro picado Você põe na tua porta Vendendo um cafezinho O valor que você ganha por mês Eu foco muito nisso daí Pra mostrar pra vocês Que qualquer coisinha De nada Que você faz Dá mais Do que um salário mínimo Trabalhando pros outros Entendeu? Muito melhor Vocês focar Num negócio seu Que seja começando Com um pouquinho Do que vocês Trabalhar pros outros Entendeu? Basta uma mesinha aí Do lado de fora Aí Vendendo um cigarro picado Vendendo um cafezinho Com leite Vendendo um pãozinho de queijo Congelado Que você compra E coloca Tem vídeo meu aí No canal É muito melhor Do que vocês trabalhar Pra outras pessoas Você vai ganhar Muito mais Vai ter um horário Muito mais flexível Muito mais tranquilo Porque trabalhar Você só vai saber Se dá certo Se você tentar Entendeu? Vai pra cima mesmo Chegou um amigo meu Ali agora Aí era isso Que eu queria deixar Pra vocês E hoje Chegando hoje Aqui Aonde eu tô Passando por todo Esse processo Eu gostaria De falar pra vocês Que hoje Eu mantenho Todas as minhas Despesas de casa Todas as minhas Despesas de casa Que não fica barato Com o meu mercadinho Hoje ele me dá isso Entendeu? Comecei com muito medo Mas com muita certeza Que eu ia conseguir Que ia dar certo Que eu ia chegar Tá bom Analia? Vai pra cima meu amor Não tem coragem De pegar um dinheiro Emprestado aí? Junta mais um pouco De grana E vai pra cima Tá bom? Começa vendendo Tindim Tem uma querida No canal aí De outro canal Que eu tava assistindo No Youtube Que ela começou Vendendo Tindim Ela comprou um freezer Pra colocar o Tindim Dela pra congelar Comprou um freezer Novo na loja Pra colocar Entendeu? Meus amores Não tenham medo Tá bom? Vai dar certo Tem um pouco Determinação Vai conseguir chegar Se vocês gostaram Desse vídeo Curte, compartilha Se inscreve no meu canal Tá bom? Beijo meus amores Até o próximo vídeo